Música Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença de Rafael Guimarães, escritor e jornalista. Para entrevistá-lo, contamos com a presença de Carlos André Moreira, repórter do segundo caderno do jornal Zero Hora, Luiz Gonzaga Lopes, editor assistente de Cultura do Correio do Povo, e Gabriel Revel, repórter da agência Cartola de Notícias e da revista Bastião. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrentetv. Rafael, no bloco anterior, tu falaste que quando entrou na faculdade, queria trabalhar como repórter, ser jornalista. Ao longo do tempo depois, saiu dos meios de comunicação e foi abrir uma editora própria. Por que trocou de lado? Trocou de lado não, na verdade, mas por que inverteu um pouco os papéis? Bem, a Libretos, ela nasceu como uma empresa de design gráfico, da minha companheira, da Clóa Barcelos, e, enfim, para fazer os seus trabalhos e tal. E a gente também começou essas coisas, quando surgiu essa minha vontade de escrever e tal, a gente conversou sobre isso. Esse livro do Porto Alegre foi em 61, eu tentei conversar com algumas editoras, tudo era muito difícil, e resolvemos fazer com uma linha secundária da Libretos, uma coisa assim de mudamos lá a razão social para poder editar livros também. E acabou que, enfim, como eu disse, um livro vai puxando o outro, mas não só... Daí surgiram também outras possibilidades de outros livros, de outras pessoas. E acabou que a Libretos realmente tomou esse rumo de fazer livros. E agora, assim, de dois anos para cá, antes era uma coisa assim, muito... A forma de escolher o que editar era uma coisa meio assim por intuição, muito por impulso. E agora não, de dois anos para cá a gente tem uma sistemática de receber originais, de ler, de selecionar, de escolher o que tem a ver com o perfil da nossa editora, e a experiência tem sido bastante positiva. A gente tem alguns autores, pessoas conhecidas, já estamos procurando e tal, mas a gente tem um determinado tamanho, a gente tem que trabalhar dentro desse tamanho até que se tenha condições de realmente dar um passo maior. Por enquanto, o nosso tamanho é esse, a gente edita de 12 a 15 livros por ano, e que tem uma coerência com o tipo de trabalho, porque a Libreza, na verdade, ela reflete a nossa visão de mundo, a nossa visão de sociedade, a nossa visão de cultura, a nossa visão de Brasil, por exemplo. Não é uma coisa fechada, não é uma coisa... Mas é uma coisa que tem um determinado universo. Às vezes a gente é procurado para fazer outro tipo de literatura que a gente não... Acha que outras editoras vão trabalhar melhor do que nós, porque não são coisas que nos motivam, mesmo que financeiramente pudessem ser rentáveis, mas são coisas que não nos motivam. A gente faz os livros que nos motivam a fazer, que a gente sente alegria, não só financeira, mas alegria de poder estar contribuindo. Rafael, tu falaste no bloco anterior a respeito dessa ideia de que a biografia também é um elemento, uma ferramenta para contar a história, assim como outros ângulos que tu abordas nos teus próprios livros e nos próprios livros que a Libretos vem lançando. E essa é uma das grandes discussões contemporâneas, a questão da biografia autorizada ou não. Esse teu livro mesmo trabalha com uma notícia de crime ocorrida com pessoas reais nos anos 40. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o teu posicionamento com relação a essa discussão das biografias e que preocupação tu tiveste para esse livro, por exemplo, que é bem mais próximo do que era aquele de 1911. Se teve alguma preocupação envolvendo esses personagens ou seus herdeiros, de alguma forma. Eu fico pensando, por exemplo, o que leva as pessoas, pessoas que a gente tem uma profunda admiração, a serem contra a liberdade para escrever as biografias. O que pode ser, por exemplo, o medo de que saia mal feito, por exemplo, incompleto, talvez seja, ou seja, o medo de que apareçam aqueles detalhes sordes, assim, que a pessoa não está afim que seja divulgado. Outra, a questão da grana. Ah, não, eu deixo fazer, que isso é uma coisa meio caricata, mas é verdade. Várias famílias querem ganhar uma grana em cima do seu biografado. Então, são coisas assim, bem, ou a pessoa não está afim, não estou afim que faça uma biografia de mim, por exemplo. A pessoa tem direito de ela não estar afim, daí ela não dá entrevista e ela procura, por exemplo, falar com as pessoas do seu circo, olha, vocês vão ser procurados e tal, façam o que quiserem, mas a minha posição é que eu não estou afim que façam uma biografia de mim. Daí as pessoas que estão próximas deles vão decidir se vão dar entrevistas para a pessoa que quer fazer ou não. Esse também é um direito da pessoa também de não querer, mas tem que liberar, tem que, a pessoa tem que, se é uma pessoa pública, se é uma pessoa que tem um papel na sociedade, tem que liberar, se a pessoa tem, as pessoas têm direito de biografarem essa pessoa e vão responder, não é? Se tiver alguma coisa errada, algum detalhe mal feito, se for mal feito, as pessoas não vão comprar. Se for detalhes sólidos, bom, depois vai responder judicialmente, se o cara diz, olha, isso aqui que tu botou aqui não... A questão da grana, isso aí não pode existir, não é? Eu até falei em uma entrevista para o Carlos André que a melhor posição é da filha ou da neta do João Cabral de Melo Neto. Ela disponibiliza tudo, autoriza tudo, porque meu pai agiria assim. Ele é uma pessoa profundamente democrática, se ele se coloca na sociedade, ele também está exposto. Então, autorizo, me procurarem, eu falo, se tiver material que eu posso disponibilizar, eu disponibilizo. E depois, se eu não gostar, se eu achar que tem alguma coisa indevida, eu vou buscar na justiça, enfim, alguma reparação, alguma coisa. Mas não pode proibir. As biografias são muito importantes, elas... A gente... É uma forma de ajudar a contar a história do mundo e tal, a história através de biografias. Biografia hoje é um elemento, não é? E outra coisa, no Brasil, a questão editorial, é muito difícil fazer um livro liviano, sabe? É muito difícil, fazer um livro é uma coisa muito complicada, demanda tempo, demanda um processo industrial, demanda grana, sabe? Então, as pessoas... Ou ela faz uma coisa sensacionalista, assim, ao extremo, e aí é uma picaretagem que... Depois ela vai ser cobrada, tanto pelos leitores quanto pela justiça, no caso. Então, todo mundo, a princípio, por essa contingência, vai querer fazer bem feita, vai querer fazer completa. As biografias do Rui Castro são maravilhosas. Eu tenho aquela que até citei para o Carlos André, que eu acho fantástica, aquela do Noel Rosa, do João Máximo e do outro cara que eu não me lembro o nome. A biografia é maravilhosa, sabe? Que agora parece que está interditada, mas por outras razões. A biografia é... Eu não sou, assim, um leitor de biografias, assim, a Clô até gosta mais, mas as coisas que me interessam, eu acho que é uma forma gostosa de contar a história, é uma forma que as pessoas se envolvem muito e, ao mesmo tempo, estar lendo sobre a vida da pessoa, até entendendo. Aquela, por exemplo, biografia da... Da nossa baiana lá, me esqueci o nome, da nossa portuguesa baiana lá, da... Carme Miranda. É maravilhosa aquela biografia e tem coisas, assim, de fato, da indústria cultural da época, né? Da opressão da indústria cultural sobre a pessoa que a gente tinha alguma ideia, mas o livro coloca, assim, sabe, como a... E o tormento que isso criava para a vida dela, né? Quer dizer, todo aquele sorriso todo, na verdade, era uma pessoa, assim, muito castigada, né? Porque ela é indústria cultural. Isso aí é fundamental as pessoas saberem. A própria biografia do Garrincha, que gerou tanta polêmica, ela é também um grande estudo sobre os bastidores do futebol naquela época. Como futebol, antes da profissionalização, né? É, exatamente, né? O que que foi, o que que foi, também, da mesma forma que a Carme Miranda era massacrada pela indústria cultural, Garrincha era massacrado pela situação de ter que estar sempre em campo, não interessa a condição física dele. O Botafogo vai jogar na Colômbia lá, ah, mas o joelho dele está desse tamanho, daí dá uma injeção para o cara entrar em campo, porque precisa entrar para ganhar uma grana. Isso aí destrói a pessoa, enfim. A Lívia também é fantástica, a biografia do Garrincha. Rafael, eu queria fazer um recorte para a Feira do Livro, porque o teu livro está sendo lançado no ambiente de feira. Mas a feira, em alguns processos, em algumas questões, ela, às vezes, tem um certo desgaste. O Fischer, agora, há duas semanas, esteve aqui, também, deu aquela batida naquela tecla da diversidade, de opções, porque, às vezes, a distribuidora e a editora comanda. Então, eu queria que tu, também, desse um posicionamento, também, de, se tu vê, realmente, alguns desgastes de fórmula. E, claro, no sentido popular, de todos, de atender a todos, tudo bem. Mas se tu, de alguma forma, vê algum desgaste, alguma sugestão, como editor e também como jornalista? Bem, essa é uma discussão presente sempre. Cada ano, por exemplo, a Câmara do Livro faz o Repensando a Feira, daí vão todos os associados da Câmara, vão para lá, fazem, e muitas coisas se repetem, muitos repensando, muitas coisas, muitas críticas se repetem, o pessoal tenta corrigir. É que ela tomou um tamanho, sabe, que é muito difícil reverter algumas coisas que se perpetuam, alguns vistos que se perpetuam. Ela está, ela é incontrolável, hoje, a Feira do Livro. Ela é incontrolável, não tem, o pessoal tenta fazer da melhor forma possível, mas é incontrolável. Então, a gente pode batalhar por essas coisas, como o Fischer, que ele pegou como bandeira, a Bíblia e o Diversidade, né, aquela coisa de que, por exemplo, todas as bancas, a maioria das bancas, dos distribuidores e dos livreiros, ter sempre os mesmos livros, sempre reproduzindo, né, o mesmo, o mesmo, o incentivo às pessoas a comprarem sempre os mesmos livros, porque os livros estão na lista da Veja, porque estão nas grandes livrarias, lá na gôndola, lá, bem expostos, né. E daí os autores, esses autores já viram, ah, tem que ler o livro do Dan Brown, tem que ler o livro da, lá, dos 50 tons de cinza, de, agora tem outro, de marrom, de não sei o quê. São coisas que se reproduzem, né, que tem coisa que é do mercado editorial, mas tem coisa que são da feira mesmo, né. E nós ali, por exemplo, a gente vende só os nossos livros, né. Então, a gente, como outras, né, editores, como a LPM, etc e tal, vendem os livros da gente, então a gente, né, tenta colocá-los assim, mas a gente lê de volta, do lado da nossa barraca tem uma barraca de uma distribuidora, que são pilhas de livros e todos os livros que as pessoas, que são os best-sellers e tudo mais, então as pessoas já vão condicionadas a comprar aqueles livros. Obrigado.